Você tem dificuldade de entender as tabelas de tributação? Então esse vídeo é pra você. Aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre a tabela regressiva e também sobre a tabela progressiva. Vamos começar com a tabela regressiva, tá? Essa tabela recebe esse nome porque a alíquota do imposto de renda, nesse modelo, tem uma relação inversamente proporcional ao tempo de resgate da previdência. Basicamente, quanto mais tempo o investidor demorar para resgatar os seus recursos, menor será a alíquota ao qual ele será submetido. Então, é possível concluir que esse modelo de tributação pode ser mais vantajoso para quem está investindo com foco no longo prazo. A tabela regressiva funciona da seguinte forma. Até dois anos, 35%. De dois a quatro anos, 30%. A partir de quatro até seis anos, 25%. De seis a oito anos, 20%. De oito a dez anos, 15%. E acima de dez anos, 10%. E a tabela progressiva? Você sabe como funciona? Por outro lado, na tabela de tributação progressiva, o resgate do investimento é tributado de forma antecipada na fonte, a uma alíquota de 15%. E com ajuste de alíquotas na declaração anual, que podem chegar até 27,5% do valor total resgatado. No caso de pagamento de benefícios, a incidência da tributação na fonte varia de acordo com o valor do benefício. Como por exemplo, até esse valor aqui, 0%. A partir desse valor, 7,5%. A partir desse valor aqui, é de 15%. Acima desse valor, 22,5%. E acima desse valor aqui, a alíquota é de 27,5%. Por isso, a tabela progressiva pode ser mais vantajosa para quem está perto de usufruir do benefício de aposentadoria. E, portanto, deseja começar a resgatar no curto prazo. No PGBL, o imposto é cobrado sobre o valor total aplicado pelo investidor. No entanto, o plano gerador de benefícios livres permite que o investidor abata até 12% da renda tributável ao declarar o imposto de renda anual. Por isso, é fundamental que o investidor do PGBL entregue a declaração completa do imposto de renda. Esse vídeo te ajudou a entender como funciona a tributação da previdência privada? Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários.